Não? Mas eu falei, ah, vou fazer. Ai, vou fazer. E eu tô... Eu não vou botar a câmera não, porque eu tô meio desleixado aqui, tô jogado, tô de qualquer maneira. E sem falar que tem a porra de um pernilão que tá me incomodando aqui, eu não vou botar a porra da câmera não. Ontem eu fiz a... Ontem, ontem de ontem eu fiz... Project Cara, né? Metade do vídeo ficou sem som. Poxa, eu já tinha falado umas paradas tão maneiras essa vez. Mas tá bom. Vamo lá. Príncipe da Pérsia, Príncipe da Pérsia. Acho que é Forget the Sandys. Tutorial não. Não, uma voz. Pode ser em inglês. Subtitulo botão em espanhol, que acho que vai ficar mais fácil de entender. Isso é bom, uma voz, música. Bonito. Boa. 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 Coisa aqui. Abertura Seu lugar é muito familiar. Este lugar é muito familiar. Quem é você? O que você fez? Você se pergunta como se eu fosse um rúfano, um vendedor com nenhum lugar neste palácio. Sabe que eu sou filho do rei Sharama e irmão do Princesa Mali, que reina aqui em nosso nome. Eu não vim aqui procurando uma armada mítica. Eu fui enviado para estudar junto ao meu irmão, que algum dia eu possa ser um grande líder como ele. Este território foi o coração do império do rei Solomon. De acordo com a legenda, ele mantém um segredo que somos seguros para proteger. Talvez esse segredo seja a razão por que a fortaleza é muito procurada por meus primeiros reinos. Malik foi enviado aqui, então o armário tem cara de bravo. Descobrindo o Tali. Mesmo os seus leaks falam que não descobriam tudo. Música 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 O que é? O que é? Eu tenho que encontrar o Malik. Ele estará aprendendo o caminho fora disso. O que é? O que é? Cheguei, hein? Nossa! Que foda eu ataca! Uhum! Quem gosta muito desse jogo é o Marco. Marco Emiliano. Que joga essa porra na moral. Braço, Marcão! Gosto muito de tudo, viado! A mais agora que tu deixou de ser um cara bolado pra carai! Vai estar mais tranquilo. É, rapaz! Morri. Fui muito longe. Claro que tá um cara mais tranquilo. Não, amiguinho, porra. Não faz merda. Pera aí, o vaso voltou? Opa! Tem que lembrar que o ar não corre, velho. Tô apertando o ar pra correr. O barra é só o RT mesmo. Tô apertando o ar, porra. Tô fazendo merda. Tô apertando o ar, porra. Tô fazendo merda. Tchau, galera! Vamos lá! Você achou que o Alco tinha me jogado uma pedra na cacuna? Vamos lá! Talvez o subir aqui não fosse a melhor ideia! Você não oferece tanto amor com você! Opa, foi! Já era, já era, já era! Ubisoft, sua rapariga! Por que tu desistiu do jogo? Não precisa dessa não, isso aqui é tão bom! Software é foda, cara! Depois que ela vê um baú do tesouro, ela não para mais! Ela está um no cu do outro! Ela está 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 no cu do outro! Messia! Boa aí! Vai, vai! Não, 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 não! Não cai, não, não! Porra! Eu apertei o A para rolar, velho! Porra, eu aperto o A para rolar, velho! A graça é normal! Porra! Acertei de sentir que as odds não se for em nossa favorita! entscheide o P2 Padra não foi em favor! Keystone outros! Não, não! Caraca! Chapo! Agora, vim começar a jogar! Vim lá! O que você tá jogando era Nioh 2, cara. Porra, ele era tão miserável, cara. Porra. Como é que aquele miserável me apresenta um Nioh 2 assim, cara? É porque eu não tenho um centavo na Cacunda, cara. Que miserável me dá pra fazer uma boneca bonita pra caralho ainda, bicho. Foda, isso é merenda. Parece que o único caminho é para cair. Não, pô. É só apertar o A. Estou acostumado a apertar o RT pra apertar o A. É por isso que eu tô fazendo merda, cara. Parece que o RT é só pra correr, mesmo. Porra, ninguém está atrapalhando me atrapalhando aqui. Não, ainda não. Não, porra, eu ia roubar lá, mas ele não era o Lido, porra. Não, porra, eu ia roubar lá, mas ele não era o Lido, porra. O povo é meio doido. O vasinho, adoro vasinhos. O Reitor me ensinou a quebrar todos os vasinhos. Onde você está agora? Peraí, peraí que a ação já vai começar, gente. Calma um pouquinho. Opa, gerou de boca. Esse comecinho é mais assim mesmo. Esse comecinho é mais pão. Esse puzzle usa em cerca podre. Daqui a pouco o bicho pega. Não, sobe. Sobe, filha, sobe. Isso. Isso me lembra de um azar. Isso também me lembra de um azar. Isso parece pior e pior. Volta para a porta. Segue o Prince. Aqui não passa, né? Não preciso, cara. Segue o primeiro Homem-Aranha, rapaz. Faça caminho para o Prince. Malik! Ele fingiu que não te ouviu, irmão. Ele não deve ouvir o que a batalha está acontecendo. Ele não deve ouvir o que a batalha está acontecendo. Eu só não entendo porque ele tem que dançar para bater. Ele podia só bater, né? Dá uma porradinha, pô. Não precisa dar essa dança toda. Isso que veio do Circo de Soleil, miserável. O cara te odeia com uma vontade danada, hein, velho? Você quer acertar uma flecha de qualquer maneira. Não tem que dar essa dança toda. Olha, como é que tu me dá uma porrada desse, rapaz? Dentro da minha BIPUDA? Eu não tenho mais desculpas. Você é maluco, é? Eu sou uma tatada de Elite aí. Esse tamanho da minha botina aí. Olha a porra que não morreu Ai, pera ai que te deu o zika aqui, só um segundinho Porra Por que te deu o zika aqui, porra? Porra 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 Vai lá de qualquer jeito, né? Acho que elas estão ruim pra cara aí mesmo. Nossa, essas asombrasas são muito maneiras. Isso aqui é questão de estratégia mesmo, isso aqui não tem razão, você tem que saber jogar mesmo. Tipo, aqui não, aqui ainda tá fácil, isso aqui tá padrão. Chegar lá na frente e não quer começar a controlar a água. Ave Maria, velho! Não é! Porra! Porra, sou tão burro com o seu penso. Tô tão burro com o seu penso que eu sou, não hein. A diferença é só um pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, pen. Rápido e saiba lá. Não há caminho. Vá, eu te conheço. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu vou te dar cuidado com você. Sim, eu vou te dar o caminho mais rápido. 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 Agora eu vou te dar o caminho mais rápido. 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 Tchau. Vamos indo, vamos indo. O começo é esse mesmo. Tem que ter outra forma. Tem que ter outra forma. Tem que ter outra forma. O que eu não consigo? Tchau. Aqui. Sabe aqui! Sobe aí, meu querido. Putaria com a minha cara? Caralho, igual um macaco, viu? Ô, filho da puta. Príncipe das bestas. Bem besta, não? Foi. Daqui a pouco ele ganha o death também. Nossa senhora. Cara, isso ficou complicado. Ué. Foda-se, maluco. Da vez que eu acabei de chegar aos caixas, eu entendi por que o Malik veio aqui. Ele colocou sua última esperança no armeio. Ele colocou sua única esperança no armeio e derrubar. Foi. 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 Ah, até que eu não soltou um burro, não. Achei que eu tava pior. Esse princípio da peça aqui, ele não tem muita, muita, muita ação misturada, não. Ele é mais essa questão aqui do... E fazia as parada aqui mesmo. Porque vem, vem, até vem bicho, vem. Ah, não vem tanto bicho assim também, não. Ah, nossa, a gente começa a vir um pouco mais. Mas não vem tanto, tanto assim também, não. O que eu tô falando? Esse negócio aqui vai começar a ficar um pouco mais difícil. É claro que ele não é igual àquele, o Sandro of Time. E o... O Two Trones. É Two Trones o segundo? Não, Two Trones é o terceiro. É, agora eu me perdi. Aqui. Não, me perdi. Não, me perdi, me perdi. Peraí, peraí que eu me perdi. Pronto. Aí eu... Tá, tá, agora eu atendi. É a noite na Arábia, rapaz. A lâmpada do Aladim. Caralho, os caras tinham ouro pra caralho antigamente. Na verdade, o Palácio foi perdido. Não, não. Mas olha o quanto ouro, ó. Parece até o... Os padre, porra. Padre não é. É padre mesmo. Tem malucado da Jeossésia lá. Qual é o nome do cara lá? O Papa lá, porra. Tem mais ouro que um deus asteca, porra. Pô, porra. Eu vou pular ali, show. Eu vou subir ali. Ah, tá, vou ter que subir aqui. Eu vou 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 subir aqui. E aí, maluco, porra. Ih, porra. Ih, morreu. Ai, meu Deus do Céu. Ih, andaram, agora tu caiu, velho. Ah, meu filho, vacila não. Se isso fosse pra cair, a gente teria se ferrado. Ui. Caramba. Ele tá apurado aqui, mas não sei o que mais não. Vou já. Vamos lá, Sand. Bolei. Um portal. Dónde é a me levar? O que é isso? Que maneiro, ó. A noite na Arábia e o dia também. Gente, você não sabe o que vai beber um copo d'água sem o molet dentro do copo d'água? Isso é o que eu trouxe o caminho aqui. Onde é exatamente aqui? Eu não sei exatamente. E quem você é? E quem você sabe da arma do rei Solomon? Nós somos Razia, reina da Marid, guardiã das waters e aluno para o rei Solomon. Nós ajudamos a selar essa arma. Isso teria sido mais de 1.000 anos atrás. Você não poderia... Eu sou de Jinn. Nós não somos tão curtas de viver como humanos, ou tão rápidos de esquecer coisas de importância vital. Eu sou de Jinn. Você conhece o que seu irmão tem lançado? Essa arma não corresponde ao rei Solomon. Ele foi enviado para destruir ele. Você conhece o rei? A arma foi formada do deserto mesmo. É uma doença. O mais de sand que se acolhe, o mais de soldados que se criará. Se você não se acolhe rápido, vai esconder o mundo. Como eu posso parar? Você ainda tem a parte do seal que você pegou? Claro. Boa. Isso é uma mágica poderosa. Você só vai ajudar a lutar contra a armada. Se você reunir os dois, você vai recriar sua prisão. Você deve encontrar a parte do outro do seal e se encaixar com essa. Malik ainda tem ela. Então você deve encontrar ele. E rapidamente. Nós vamos darmos a ajuda do Jinn. O que você fez? Se você quiser parar a arma, você vai precisar de mais tempo. Eu lhe dou para você. Tem tempo? E uma última alerta. A armada está conduzida por Ratash, um dos Ifrit. Ele provavelmente vai procurar o medalhão. Se você vê ele, não lhe luta. Você não pode esperar ganhar contra ele. Eu vou manter isso em mente. Vá. Não há esperança neste reino. Não há esperança neste reino. Por que eu tenho a sensação de que isto não será tão fácil como soa? O que foi aquele lugar? Deu merda! Deu merda! Deu merda! Deu merda! Vem! Deu um puta barulhão aqui. Eu vou ver o que é. Que se for trover. Eu vou ter que desligar essa porra aí. Dá um minuto aí. Eu já vou ter que desligar de uma vez. Não vou ter que desligar de uma vez. Não, peraí, eu acho que não é não, deixa eu só ver o que é. Não tá tendo nem barulho aqui, tem um puta barulhão aqui, só um segundinho. Não, peraí, eu acho que não. Não, peraí, eu acho que não. Não, peraí, eu acho que não. Não, peraí. 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 Só um segundinho. Vou pegar minha aguinha aqui. Não, peraí. 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 Dele tudo ficou pelo caminho Ou alguém foi conhecer Foi conhecer o papai do céu Que porra barulhazo do carai Que deu aqui Como aqui não passa muito caminhão Estou achando Que alguém foi conhecer o papai do céu Ou pra baixo Pra cima ou pra baixo Pronto Peraí só um segundo Eu ainda estou ajeitando meu negocinho aqui É pouquinha coisa É que eu tive que pegar uma comidinha ali pra ele comer Aproveita que já estourou o mundo mesmo Hummm Oi Isso deve ser o que ela disse Dando-me mais tempo Estas são os poderes do genio? Tô lá Vamos lá mais Vai estar um Ok Estas são as stables. Eu posso chegar na fortaleza por aqui. Isso é ruim. Eu não tenho mais cuidado com isso. Estou bem, galera. Vamos embora, vai para dentro Essa patada é o atalho Não posso morrer não Ih, eu gosto de morrer Eu gosto de morrer Hummm Que é pelo outro lado E eu vou te fazer Então não vai me perder Não vai me perder Pera, eu me perder Não vai perder Não vai perder Onde vai ficar Não vai perder Tchau. 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 Portilho, né? O Paeta... O Paetaon velho. Pai táons. Agora vai começar a ficar pique, hein? Porra! Porra, filha da puta, a gente tá dando uma porrada que a gente joga pra trás, velho! Aguai! Ei, seu burro! Não, pera aí! Porra, bate de pulmão na parada, porra! Aguai! Eu quero matar a gente, que eu preciso de outro. Maravilha. Que é isso, cara? Eu quero matar a gente, que eu preciso de outro. Maravilha. Eu quero matar a gente, que eu preciso de outro. Maravilha. Ah, velho! Ah! Oi! Ah! 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 Opa, aqui ó. Jerônimo, porra, agora, vai. Espera aí, só um segundinho, eu tenho que trocar um negócio aqui, que eu estou ouvindo uma parada na moral, os caras começaram a falar de disfunção erétil, caralho, mas que porra é do viado, eu estava ouvindo sobre, eu estava ouvindo sobre embreagem do carro, o cara começou a falar de disfunção erétil, porra é do viado. Pronto. Ah, caralho, eu estou ouvindo sobre embreagem, o cara começou a falar de disfunção erétil, que porra é do viado. Ah, eu não aguento o cara, oh, muito doido, cara. Porra, acho que é nóis. Ah, meu filho, não perde o pique não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. O que é tão simples como reunir as metálias de medalhão. Eu me pergunto se o Malik me espera. Provavelmente tem um plano melhor do que eu. Talvez essas defensoras também possam usar. Talvez essas defensoras possam usar. Eu deveria ter visto pelo menos alguns soldados agora. Onde está todo mundo? Isso tudo aquilo é meu, eu descero do que eu acho que não posso assumir. Não isso é melhor de mim. Tratando daqui até agora. Um... Relax, eu lhe canto novamente. Ah! Ah! Hum... 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 Não sei... Não, não. Eu tô fazendo errado. Tô fazendo errado. Eu acho que aqui tá certo. Pô, filho da puta! Só a porra! Tá bom aí! Tchau! Tchau! Não, não, não. Tchau, 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 tchau! Ai, amigas! Faz um negócio direito! Caralho! Gostos! Fiz o botão! Vai de volta direita, carai! Não, não, não. É, que você talvez... Saiu. Não, não. Eu não posso. Tô... Tô avocando... O que é isso? Não tem nem nada a ver. Não tem 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 nada a ver. E aí... Não tem nada a ver. 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 E aí... E aí E aí E aí E aí E aí o pato maluco maluco já tá de sacanagem com a minha cara é porra porra de sacanagem agora foi Ok. Vai. Pô. Vai. Vai. Tem que ser. Pô. Não. Não. Eu não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que eu tô chegando. O pai tá on, neném! Oh, porra! Pulei! Pulei! Porra, achei que tinha mandado o... Que maluco! Foi! Pulei! Não, 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 não! Filha da puta! Não, amigo! Porra! Relaxa na vida! Ah, relaxa! NÃO! O foda é que as vezes o fracasso me sobe a cabeça O foda é o foda que Razia me avisou O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? O que ele está fazendo? Ela está certo, a armadura está ficando mais poderosa O que ele está fazendo? 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 E que eu sei! Seu realm não tava ali não, hein? Agora fui! 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 Que pariu! Uma errada demais e outra lenta demais! Desse jeito não vai dar certo. Vai! Porra! Esse controle aqui dessa saída aqui é importante lá na frente. Os inimigos em si, principalmente esses dos patos aqui assim, eles não são muito chatinhos não, mas é questão de boa. Depois ainda vou ganhar uma espada do que é melhor, eles são muito de boa. O que é isso amigo? Nossa, que violência! O único problema geralmente desses negócios aqui realmente é isso mesmo, é os... É esse negócio dessa habilidade, passar esses negócinhos rodando, essas paradinhas. Porque quando eles querem... Foi! 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 Eu vou ter um ali, ó. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Pega o perdimento. Que isso, viado? Sim! Olha um pulinho aí. Ah, tá. Tô falando se deixar um desse pra trás, né? Poxa... Tô burro, né? O que é isso? Estou comendo um arroz aqui, com cenoura e carne seca, nossa está bom cara, falta um pouquinho de pimenta, é uma delícia cara. O jogo está ficando meio previsível em, porra vai deixar o som preto, mas não está vendo aqui porra vai cair, só que na casa 360 ninguém vê a diferença mesmo não né, mas o jogo está ficando meio previsível, mas não está ficando meio previsível. Ah! Deixa eu ver se eu... Ah, tô padrão. Ah, tô padrão. WTF os cara tão com medo do que eu? Eu não queria o cara de porra. Eu não queria o cara de porra. Eu não queria o cara de porra do meu rosto que eu ia na cara. Podia ter ido, mas eu fiquei aqui. Agora pode. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá İrfan. Já mapas de Bobitorommen. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Oi. 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 Lembrava de você. Oi. 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 Eu acho que essas caixas não funcionam também. Então... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah tá, esse vai andar por coisa. Show. Vamos lá. 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 Não, 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 não Eu não entendi, acho que eu fiz merda. Eu não entendi, não entendi, não entendi. Eu 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 acho que eu tenho que continuar levando. Eu não entendi, não entendi. por causa do outro. Meu Deus, ela tem algo que precisa vir da peta porque é meio burro. O que é isso? Eu os levou em caixas. Eu os destruí com pedras. Eu deveria ter matado hordes, mas há mais. Eu posso sentir a minha vida mais forte quando eles morrem. Você precisa de ajuda? Não. Como você está fazendo com as portas? Eu tenho as portas instaladas. Boa. O armado está quase aqui. Eu vou descer eles. Eu vou descer. Poder o armado estará afetando ele de alguma forma? Ele diz que ele está fazendo ele mais forte. Um, algo está definitivamente errado. Eu vou descer. 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 Mele! Eu vou descer. Enfimou-lo! Ai! Eita porra, pera aí viado. Eita porra, hein? 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 Valeu! Eita porra, hein? Eita porra... Eita porra, hein?